Na quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura, solicito aos deputados e os deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, e a receber e votar proposições da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a resolução número 23.555 de 2017, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovido por esta Casa, que evitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Eu gostaria de esclarecer que nós estamos ao vivo, pela TV Assembleia, em canal aberto, para toda Minas Gerais e também no portal de internet da Assembleia. Nesse momento, convido para compor a mesa, Leonardo Boff, teólogo, escritor, livre pensador. Camila Lanhoso, técnica da Diretoria de Memória e Verdade, representando Vanusa Nunes Pereira, diretora de Memória e Verdade. William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Frei Chico Van Der Poel, da Ordem dos Franciscanos. Está presente também Valéria Sirico Carvalho, secretária-geral da Associação dos Amigos, do Memorial da Anistia Política do Brasil e membro da Anistia Internacional. Convidamos o representante do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e a Bisoca, que ainda não chegaram aqui. Olhe bem. Esta vai ser, se tudo correr como está previsto, na semana que vem, a minha última reunião na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Aqui estive durante 24 anos, 24 anos participando da Comissão de Direitos Humanos, 16 anos presidindo a Comissão de Direitos Humanos. E, ao entender que novas tarefas são solicitadas nesse difícil momento político que nós vivemos, eu quis fazer essa reunião com os amigos, amigas, alguns destes que nos acompanharam nesses 24 anos aqui na Comissão de Direitos Humanos. Eu sempre digo que a Comissão de Direitos Humanos já foi chamada por tudo quanto é nome, alguns elogiosos, outros nem tanto, aqui nessa Assembleia Legislativa. Foi chamada de Comissão do Fim do Mundo quando todos os problemas do Estado, dos pobres, da sociedade, acabavam desembocando aqui, em audiências históricas dessa comissão que muitos têm na memória. E Comissão do Fim do Mundo, porque muitas vezes, não raro, a gente ficava noites e madrugadas aqui debatendo temas de interesse da sociedade. Ou em diligências, em presídios, em denúncias de torturas, que a gente muitas vezes ficava até mais de um dia passando a noite em presídios para investigar violência contra internos do sistema carcerário. Já foi chamada também como a Comissão dos Desvalidos, a Comissão das Massas Sobrantes, porque todo mundo que tinha um direito violado recorria a essa comissão como última alternativa. E era uma comissão muito resolutiva, dado a credibilidade que ela tinha, a assessoria e consultoria da Assembleia, que era muito atenta em cobrar respostas de tudo, a gente tinha uma atuação onde as pessoas sentiam segurança. Muitas vezes tinha comissão específica com outra temática, a pessoa preferia trazer para a Comissão de Direitos Humanos. Também foi chamada, tristemente, de Comissão de Defesas de Bandidos. E aqui me vem na memória casos muito tristes. A gente recebia aqui, num mês, uma mãe que chorava a morte do seu filho por tortura numa delegacia policial ou um filho preso no sistema carcerário. E no mês seguinte a gente recebia outra mãe, a mãe do policial ou do agente penitenciário que tinha sido preso, que vinha aqui também chorar e reivindicar a violência que seu filho estava sofrendo dentro do sistema prisional. Então, o bandido dependia de perspectiva, dependia de quem estava tendo o direito violado naquele momento. E nada melhor para a gente fazer essa reunião de hoje, que talvez seja a última Comissão de Direitos Humanos que eu presido, discutindo a condenação que o Brasil, o Estado brasileiro, teve pela morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Todos nós conhecemos o que que representou esse bárbaro crime e que se tentou dar uma farsa no regime militar como se tivesse sido um suicídio. Um suicídio. Não muito diferente de outras farsas que essa Comissão enfrentou nesses anos todos. não muito diferente que situações muito atuais dos pobres, que tinham javanesas plantadas contra ele, por droga ou por outra coisa, para justificar uma investigação. E nessa Comissão nós discutimos aqui vários erros judiciários em Minas Gerais, onde pessoas presas por meses e anos tinham seus direitos desrespeitados. Como aquele caso clássico de Congonhas, do Vadinho, como o caso do jornalista que também foi preso e denunciado por ter matado sua mulher e que depois se provou que era uma farsa, inclusive reconhecida nos tribunais superiores em Brasília, que os daqui não reconheceram. Então, de qualquer maneira, a história do Vladimir Herzog é mais atual do que a gente imagina. E é interessante que o Brasil foi condenado pela falta de investigação e pelo arquivamento por prescrição por uma juíza federal de Belo Horizonte do seu assassinato e do seu crime. Hoje, nada mais atual do que nós vivemos no judiciário brasileiro. Parece que nada mudou. a situação hoje do presidente Lula em Curitiba é muito emblemático. E as trombadas do último domingo demonstram muito bem isso. O Brasil foi condenado a uma indenização de 240 mil dólares para ser pago por danos morais e materiais à família do jornalista, mas foi condenado também por ser obrigado a reabrir este caso. em caso concreto, é a primeira condenação do Brasil na corte inteira americana, porque outros países da América Latina já tiveram isso. Nós tivemos uma condenação em 2010, foi no caso dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia, mas, num caso concreto, é a primeira condenação que o Brasil tem. Agora, se a história é farsa ou tragédia, é bom a gente se lembrar. Vladimir Herzog nasceu na antiga Iugoslávia, teve que fugir do seu país criança pelo nazifascismo, pela intolerância, pela perseguição, pela dificuldade de conviver com o diferente do nazismo que avançava na Iugoslávia. Nada mais atual do que isso. Vivemos tempos sombrios de preconceito, onde o diferente seja por sua orientação sexual, religiosa, por credo, raça, ou até pela condição econômica, também é tratado diferente. E ele veio encontrar a morte que ele fugiu na Iugoslávia do nazismo, no nazifascismo do Brasil em 1975, na ditadura militar, não dão diferente daqueles que hoje defendem a volta do regime militar nesse país. Interessante também que nesses tempos atuais que nós vivemos, é bom a gente pensar que a juíza Paula Mantovani Avelino, titular da primeira vara criminal de São Paulo, julgou que o caso estava prescrito. Como foi considerado agora como um crime ilesa humanidade, não tem prescrição. Crimes contra os direitos humanos, tortura, violações, são imprescritíveis. É assim que estabelece a Constituição Federal, que os tratados na área de direitos humanos, assinados, convenções, acordo pelo Brasil, são parte integrante, não da legislação infraconstitucional, mas do texto constitucional no Brasil. Então, para nós, é muito importante que esse caso venha à tona, acontecido, morte, maus-trato, lesões, sofrida na dependência do 2º Exército São Paulo, no DOICOD, esteja hoje para ser discutido aqui, para a gente refletir. Não queremos refletir só sobre o Brasil de 75, que matou Vladimir Herzog, mas queremos refletir sobre o Brasil de hoje, que mata por ano 60 mil pessoas de crime violento, que ceifa a vida de 45% desses mortos são jovens com menos de 29 anos e preponderantemente negro. Não queremos refletir o Brasil de Herzog de 75 só, mas queremos refletir sobre o Brasil de hoje, onde tem o maior índice de mortes de gays e lésbicas do mundo, uma violência sem nenhum tipo de aceitação por nós todos. Então, é isso que o debate de hoje a gente trouxe o Frei, Leonardo Bob, que nós vamos dar meia hora para ele, depois cinco minutos para os demais convidados e vamos abrir para o debate. O Brasil de ontem tem que nos trazer luz para entender o Brasil de hoje, para que a gente possa trilhar um caminho de uma sociedade mais tolerante, mais fraterna, mais inclusiva, mais amorosa, mais amorosa, uma sociedade de fato humana, de fato humana. Então, que a gente tenha aqui um bom debate, que a gente consiga realmente avançar e eu fico com satisfação de todos os convidados que estão aqui na mesa, especialmente com a presença do Leonardo Bob, amigo de longa data, de bom trajeto, de boa caminhada e que está aqui hoje para brilhantar esse debate, para mostrar que homens como ele ainda são luz em tempos sombrios, na escuridão, para a gente continuar caminhando, acreditando, desistir jamais. Obrigado. Com a palavra, Leonardo Bob. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar o Durval Ângelo e reconhecer todos os méritos que ele tem acumulado na luta pelos direitos humanos, especialmente a partir dos mais invisíveis, dos pobres e marginalizados, aqueles que a sociedade os considera zeros econômicos. Foi um homem e continua sendo uma referência, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, nessa luta tão nobre que é a defesa e a dignidade de cada ser humano. Quero saudar aqui o meu confrado Frei Chico, que é o nome de referência aqui da cultura mineira. Eu estou quase pedindo que ele faça uma cantoria aqui para a gente, sabe? Ele vem lá do Vale do Jequitinhonha, e reuniu uma coisa extraordinária, as principais canções e tradições do Vale do Jequitinhonha e de Minas, num livro que ficará na história, porque é uma pesquisa de toda uma vida. Quero saudar os demais que estão na mesa e as autoridades que estão presentes. O tema que é sugerido, foi sugerido pelo Reserval, é discutir o que se esconde atrás desse crime contra Vladimir Herzog, com o seu enforcamento e o arquivamento do seu processo. E agora, de uma forma, eu acho, quase inaudita, mas verdadeira, e o Brasil subscreveu todos os atos e atas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por isso, ele está vinculado a seguir as normas e as determinações dessa Corte. E essa Corte, depois de tantos anos, decidiu aquilo que o Durval acaba de enunciar. Não só a multa monetária, mas, principalmente, que se reabra o processo, porque ele foi engavetado, para identificar os criminosos. Na verdade, nós vivíamos sob um estado de terror, que é o estado da ditadura militar, onde os direitos eram sistematicamente violados, muitas pessoas, até colegas meus, perseguidos, torturados e mortos, e muitos deles exilados. Essa história não pode ser esquecida. E muitos jovens nem se dão conta que havia uma ditadura militar, nem sabem. nós temos que recordar esse passado que nos deixa lições para não repetirmos essas tragédias que nos envergonham ao nível mundial. E nós vivemos um momento, eu diria, trágico do nosso país. O mundo está ruim por causa do aquecimento global, pelas variações climáticas, pelos eventos extremos, pela escassez cada vez maior dos bens e serviços da natureza e pela voracidade do sistema do capital que está destruindo as bases físico-químicas que sustentam a vida e que pode pôr em colapso todo o sistema dentro de poucos anos. Isso é a situação mundial. Não é melhor a situação do Brasil. nós vivemos, usando uma expressão desse grande sociólogo, amigo do Brasil, Boa Ventura de Sousa Santos, numa democracia de baixíssima intensidade. Eu acho que devemos trocar esse nome. Já não é mais baixíssima intensidade, não existe mais democracia. já se criou na discussão política mundial a expressão pós-democracia, que está vingando em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. O que significa pós-democracia? Significa seguir aquilo que o grande jurista, que era o jurista de Hitler, Karl Schmitt, era tão grande como jurista que foi levado para o tribunal de Nuremberg, ficou dois anos preso, mas havia criado uma escola mundial na Alemanha, nos Estados Unidos, e foi libertado e lhe devolveram a cátedra. O que diz Karl Schmitt? Nós acabamos de discutir lá no Colégio São José, na Casa de Retiros, que estamos discutindo política, religião e ética, pessoas, ontem, especialmente, o juiz do Rio de Janeiro, que voltou a explicar quais são as teses de Karl Schmitt, e eu mesmo, abrindo o Congresso, retomei os temas de Karl Schmitt, que foram até publicados pela editora Voz sobre o sentido do poder, porque é um dos clássicos, dos clássicos, no sentido de ver como o direito pode ser deturpado, e a tese básica dele é defender o estado de exceção. Qualquer problema da sociedade pode instaurar o estado de exceção, e o estado de exceção se suspendem as leis, a constituição e o direito, e deve-se seguir as normas e as decisões do Führer, do chefe. O chefe decide o que é bom e o que é ruim para o estado, quem ameaça a ordem pública e deve ser preso, e com todas as consequências da prisão, que no tempo do nazismo era a tortura e a condenação à morte e a famosa Shoah, isto é, aquela eliminação de seis milhões de judeus, a gente não deve esquecer também os milhares e milhares de ciganos, milhares e milhares de pessoas que com defeitos também foram eliminados como judeus nos campos de gás. Então, hoje nós vivemos em vários países e aqui no Brasil a pós-democracia, e o que ocorreu domingo mostra isso, a confusão, quer dizer, o estado de direito não funciona, uma instância inferior dá uma ordem para uma instância superior, dá uma ordem à polícia para não obedecer e destitui de autoridade, diz que não tem competência, mas tem legitimidade de um juiz, e terminou, como nós conhecemos, essa barrafunda política que, ao nível internacional, juridicamente, nos transforma num país párea, um país párea, em termos de direito, de justiça, de observância das leis. Isso é uma vergonha internacional. E segue a violência como forma de relação com o Estado, com a sociedade, que é própria do regime de exceção, a tese básica de Carl Schmitt é essa, que a relação primeira com a sociedade tem que ser uma relação de meter medo e depois de violência, para mantê-la sempre submetida. Então, isso está ocorrendo no Brasil e nós não aceitamos essa situação. Nós nem sabemos se haverá eleições. Está previsto que em outubo haja eleições. a maioria, uma parte significativa do povo brasileiro, quer Lula como candidato. Se ele for presidente ou não, depende da eleição. Mas, para ser candidato, a grande maioria, uma maioria significativa, quer que ele seja candidato. E aí, devemos invocar o primeiro artigo da nossa Constituição que diz que todo poder está no povo e que o exerce mediante seus representantes. Então, se o poder está no povo e esse povo mostra a sua vontade de querer ser, de ter como candidato um ex-presidente Lula, devemos tomar muita atenção e observar se estamos dentro daqueles limites de uma ordem de um Estado democrático de direito ou se abandonamos esse estatuto e entramos na pós-democracia, que é o pior que pode acontecer no mundo. É aquilo que Trump faz. Não respeita a Constituição, nem o próprio partido, nem leis e normas, diz e desdiz, como uma grande instituição que acompanha as notícias, se são verdadeiras ou não do país, constatou que em dois anos ele disse três mil mentiras. E ele respondeu, não são mentiras, são verdades alternativas. Verdades alternativas. Então, cada um pode inventar verdades alternativas, como o Estado de terror brasileiro criou a verdade alternativa, com respeito a Vladimir Herzog. Ele espontaneamente se apresentou à polícia, não foi preso, não foi conduzido violentamente, sabendo que podia ser interrogado, que estavam buscando. Ele foi espontaneamente fazer declaração e nunca mais voltou. E aí aparece enforcado. tal vez um gesto sumamente importante que despertou a consciência nacional e internacional foi a reação ecumênica do cardeal D. Paulo Evaristo Arns, junto com pastores luteranos, rabinos, que fizeram uma grande celebração na catedral, não reconhecendo o suicídio de Vladimir Herzog, senão como um crime, um crime de um estado de terror. Aquilo alarmou a nação e não deixou nunca que essa questão fosse esquecida e fosse simplesmente largada de lado. Mas ela foi arquivada. Agora, com essa decisão da Corte Internacional de Direitos Humanos, o Brasil será obrigado por lei, porque ele subscreveu a reabrir o processo, identificar a quem o enforcou e fazer acusação oficial ao Estado, que foi um estado de terror, que é o último responsável por esse crime lesa majestade. Eu quero dizer umas palavras, porque isso ocorre no Brasil muito, sobre, não sobre o terrorismo, mas sobre a tortura. A gente sabe que a tortura é quase uma prática comum em nossas prisões, dependendo das pessoas. Aqueles que levam um dos três P's, a primeira reação da polícia é a violência, que é o pobre, o preto, desculpe, e a prostituta. Quem se enquadra dentro dessa situação, a relação primeira é a violência. Isso vem desde o tempo da escravidão, isso foi estudado, tem teses publicadas, eu mesmo fiz publicar na Voz de Vainfaz, como essa violência surgiu no Brasil, especialmente nas cidades, porque tinha o escravo do eito, que trabalhava na cana, no açúcar, e tinha o escravo da cidade, onde cada família tinha seu escravo, três, quatro escravos, e mandava os escravos a fazer serviços fora, comprar um pão, visitar não sei o que, levar alguma coisa, e quem vigiava o escravo, para ele não fugir, e ele cumprir o mandado que recebia, era a polícia, e a polícia, para mostrar a sua eficácia, logo perseguia e dava-lhe uma surra. Então, era comum que a primeira coisa é bater no escravo, que daí ele vai fazer o que tem que fazer. Isso entrou na tradição quase policial brasileira, que pertence à violência como rito do processo de acusação, julgamento, e isso domina em grande parte da nossa sociedade. Então, nós não estamos numa sociedade, num Estado democrático de direito. Isso é um nome, mas temos que alcançar os conteúdos concretos disso, onde uma democracia se rege pelos direitos, não por privilégios, se rege pelas leis que são estabelecidas e todos são iguais perante as leis. E, de fato, com aquilo que ocorreu com a deposição da presidenta Dilma, se mostrou que nós não vivemos num Estado de direito, vivemos num Estado de privilégios e aquelas classes herdeiras da Casa Grande que sempre ocuparam o Estado. E grandes historiadores, cito um que é o maior deles, José Honório Rodrigues, acadêmico, historiador, grande amigo, já falecido, que escreveu um livro clássico, Reforma ou Revolução, e mostrou que as classes dominantes, endinheiradas, desde o tempo da colônia, faziam a conciliação entre eles, sempre de costas para o povo, distribuindo poder entre eles, ocupando o aparato de Estado e as suas instituições para ganhar propinas, levar avante projetos do Estado ultra sobrefaturados, onde ganhavam suas vantagens e controlavam a economia. Nunca tiveram um projeto de Brasil, nunca, era só um projeto para eles, projeto de garantir privilégios. E os escravos deviam ser colocados ao lado, e esse grande novo sociólogo, e eu recomendo a leitura dos vários livros dele, mas o último, o principal, que é O Atraso das Elites, da Escravidão ao Lava Jato, que é uma denúncia rigorosa, extremamente técnica em termos de bibliografia, que mostra que aquele ódio e raiva que os patrões da Casa Grande devotavam ao Escravo, transferiram hoje para os pobres, para os negros, para os marginalizados, e diz mais, não basta colocá-los à margem, nós temos que humilhá-los, desprezá-los, ao ponto de eles perderem o sentido de sua dignidade. Então, esse ódio que graça no Brasil não vem do povo brasileiro, vem das classes herdeiras da Casa Grande, que dominam a economia via especulação, não a economia da produção, que produz carros, produz geladeiro, grande parte da economia, que é a economia da especulação, e esse José Sousa, que foi presidente do IPEA, uma das primeiras medidas do ex-vice-presidente, e hoje, não sei o que ele é, Temer fez, foi demitir José de Sousa, porque ele fez a lista de quais são os miliardários brasileiros, são 71.440 que controlam mais da metade do nosso PIB, cujo dinheiro não está aqui investido na produção, mas em grande parte está lá fora nos bancos da Suíça, Estados Unidos, em offshores, esses que controlam a economia. Tem uma economia, uma democracia que obedece o mercado, que segue as leis do mercado. E, em nome disso, estão vendendo o nosso país, gente. Estão entregando o pré-sal. Eu mesmo participei do encontro convidado pelos técnicos da maior reserva de petróleo, Carcará, que foi vendida para o governo da Noruega, técnicos que choravam dizendo que foi vendida com esse preço. O barril do petróleo vendido ao preço de uma Coca-Cola. E eles todos, grandes técnicos que dominam a tecnologia única do mundo, da extração no profundo do mar, falavam chorando, todos demitidos. E trazendo os técnicos lá da Noruega. E a mesma coisa estão fazendo com o pré-sal, que é uma das grandes minas maiores do século XXI, de petróleo e gás, estão vendendo a preços irrisórios, entregando aquilo que é do povo brasileiro, aquilo que é nosso, que não pode ser alienado, porque era dedicado à educação, à tecnologia, para permitir que o Brasil desse um salto para a frente. Então, tudo isso está marcando a situação dramática em que nós estamos vivendo. Nesse contexto, se entende melhor. o crime cometido contra Vladimir Herzog. E nós não queremos que isso se perpetue. Nós vamos lutar para resgatar o sentido da democracia, o sentido dos direitos. E isso deve vir debaixo dos movimentos sociais. E aqui, para terminar, porque a minha hora já passou, eu quero fazer referência a um discurso do Papa Francisco, que é o que mais critica o sistema de especulação mundial, da economia de mercado, que diz que é uma economia assassina, porque oito pessoas, trilhardárias, possuem mais de 80% de toda a riqueza mundial. E no Brasil, oito pessoas produzem, têm mais riqueza que 100 milhões de brasileiros. Isso é uma vergonha, é um fracasso da nossa sociedade. Então, nós devemos recuperar esses valores da democracia, que são valores de uma democracia que vem debaixo, e aqui as palavras do Papa são iluminadoras. Na reunião que ele fez há três anos atrás, em Santa Cruz de la Sierra, com os movimentos sociais populares de toda a América Latina, onde a grande maioria eram brasileiros, ele fez um discurso em duas partes. Primeira parte, garantam para vocês os três T's, terra, trabalho e teto. Terra para vocês produzirem, trabalho para vocês alimentarem suas famílias e teto para vocês se abrigarem e não viverem como animais. É a segunda parte, diz, não esperem nada de cima, porque de cima sempre vem mais do mesmo, mais opressão, mais especulação. Nós temos assistido o sequestro dos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, de coisas conquistadas a muito custo. Diz-se outras três coisas. Comecem por vocês mesmos um outro tipo de economia sentada na ecologia, na agroecologia, organizem-se em redes, produzam para a humanidade e observem outros três pontos. Que a economia não se oriente para o mercado, mas que a economia sirva à vida. Para isso, produzimos. Segundo, façam que a justiça social predomine sem a qual não há paz social. E terceiro, cuide da casa comum à terra, porque ela está profundamente doente e ameaçada. E, se ela entrar em colapso, nenhum projeto político, social, civilizatório terá mais sentido. Então, aqui está um pequeno resumo de um programa de resgate de nossa humanidade, de nossa democracia, do sentido humanitário, da política, da economia, o cuidado com a casa comum que é a terra, que nos dá tudo o que precisamos para viver e que estamos erudindo as bases físico-químicas, ecológicas, que sustentam a vida nossa, a vida das florestas, a vida dos animais, toda a comunidade de vida, e nós especialmente. Então, tudo isso cabe dentro de uma democracia participativa, que eu chamo de uma democracia socioecológica, porque a ONU já aprovou isso, os direitos da natureza, os direitos da mãe terra. A natureza e a terra são os novos cidadãos que têm que ser respeitados e conviver conosco, porque nós pertencemos a eles e eles pertencem a nós e juntos formamos essa grande totalidade. Então, se a natureza e a terra têm direitos, têm que ser respeitados e nós sentirmos-nos responsáveis pela herança sagrada que o universo nos entregou, o que Deus nos deu, e a democracia é a melhor forma de fazermos isso, onde a maioria participa, é escutada, são cidadãos e não massa de manobra, onde as leis são iguais para todos e os direitos valem para todos e o poder não serve para o privilégio, o poder como forma de expressão da soberania de um povo, uma forma de serviço para o bem comum do país e da humanidade. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Eu vou passar agora para até cinco minutos para cada um dos convidados aqui na mesa e depois para o debate pediria à assessoria que distribuísse as fichas de inscrição para quem quiser fazer o uso da palavra por até três minutos. Com a palavra Camila Lanhoso, da Diretoria da Memória e Verdade da Sede Pacto. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todas e todos. Estou aqui representando a Vanusa Nunes Pereira, que é a diretora de Memória e Verdade. Infelizmente, ela não pôde vir, mas, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer ao gabinete do deputado Durval Ângelo e parabenizar pela iniciativa tão importante. E eu gostaria só de falar bem breve sobre o caso dessa condenação no Brasil em relação ao Vladimir Herzog, que, para a Diretoria de Memória e Verdade, essa ação traz dois resultados importantes. O primeiro é mostrar como o Brasil está na contramão dos outros países da América Latina que estão procurando formas de responsabilização dos agentes que foram responsáveis pelas violações de direitos humanos ocorridos nos regimes militares. E o segundo ponto é que essas condenações possam abrir possibilidades de revisão da lei de amnistia para que ocorra a responsabilização penal das violações de direitos humanos ocorridas no regime militar aqui no Brasil. E, no caso da coordenação Gomes Lund, o país teve a oportunidade de criar comissões da verdade para esclarecimentos dos crimes ocorridos na ditadura e para a criação de espaços destinados à construção da memória. Agora, com essa condenação, nós esperamos avançar no sentido de responsabilizar os agentes envolvidos em crimes e lesa-humanidade para acabar com a impunidade que impera no país até hoje. E acho que que é só isso. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Com a palavra, o Ilha dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa tarde a todas e todas da mesa. Eu queria primeiro falar que é um sacrilégio, uma mesa tão seleta com o Frei Leonardo Boff, o próprio Durval, o Frei Chico, a nossa representante da Sete Parques, a gente falar. Na verdade, eu acho que eu vim mais para escutar. Ter a oportunidade de escutar e aprender mais ainda. Mas eu aproveito e eu quero aqui, é bom que se faça o registro, que ontem, e eu até externei isso, eu fiquei, Durval, alegre por você por estar indo para o Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que é um reconhecimento pelo seu trabalho pela sua luta. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei triste. E eu vi o material da FEMIG também, que eu acho que externa quase das colônias, que quase externa a mesma coisa. Então, eu pensei assim, olha, eu acho que eu estou ficando órfão um pouco, eu e muita gente. Porque, na verdade, a gente sabe disso. E eu, desde a juventude, o movimento de igreja, depois, advogada pastoral de direitos humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte por muito tempo, militante de direitos humanos aqui em Minas, no Estado, inclusive acompanho muitas pastorais, que a gente acompanha, inclusive, até hoje, vão fazer um encontro, inclusive, dia 21, em Montes Claros, pela RENAP, com a Caritas, pastorais e pescadores, para denunciarmos o que está acontecendo no norte de Minas, que são milícias organizadas no nosso Estado. E eu fico pensando, é claro que existem renovações, é claro que nós temos, inclusive, uma comissão de direitos humanos atuante na Assembleia Legislativa, mas eu acho que a gente perde um pouco aquilo que o próprio Duval conseguiu transformar que fosse a comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa, que era e continua sendo a porta de entrada das demandas da sociedade. Então, eu aqui, eu parabenizo, mas também externo, e eu fiz isso ontem, e assisti pelo, como é que chama-se? Pelo link, né? Me passaram o link, eu não consegui pegar a TV Assembleia, me passaram o link, e eu assisti, e, ao final, fiquei emocionado, porque, depois de tanto tempo de militância, e para aqueles que estão aqui, sabem muito bem disso, quem está nos ouvindo, sabem o papel que representou e representa o Duval nas questões de direitos humanos, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. E eu falo, particularmente, eu aprendi muito, eu aprendi muito. Mas o tema, ora colocado, e aqui a gente não pode fazer nenhuma observação, estou aqui como aprendiz, e a gente sabe que essa decisão da comissão, da corte interamericana, que é de São José da Costa Rica, ela foi importante, porque coloca o Brasil, colocou o Brasil como réu, numa situação vexatória, em que o próprio governo não quis, na época da ditadura e depois, abrir as investigações, o Brasil foi condenado por omissão, por não abrir os arquivos para discutir esse caso do Vladimir Zog. Isso, para nós, é importante, até porque outros casos podem vir. Outros casos podem vir. A gente abre uma porta. E aí é verdade, enquanto a maioria dos países, da América Latina, por exemplo, constituíram, instituíram as comissões da verdade, não com sentido só histórico, e a gente sabe o que foi a luta disso aqui no Brasil, que não teria punição, teve pressão, e que ficou somente na questão da memória, mas a gente sabe que não é só na questão da memória. É por isso que nós achamos que as questões com relação aos direitos humanos, os atentados com os direitos humanos, é imprescritível, não tem prescrição isso. Então, a qualquer momento pode ser acionado. E ontem, Duval, só para me refazer um registro aqui, e você acompanhou um caso que está fazendo, fez 14 anos no mês de julho, que foi a morte do Vicente do Prado. Sim. Foi a morte do Vicente do Prado. do Vicente do Prado, que é uma liderança aqui de Belo Horizonte, da região oeste. A RedeTV ontem fez essa matéria, recordando isso. Essa matéria, e outros casos no Brasil, devem ir em nível nacional no dia 19, não sei o horário, parece que é um programa que tem na RedeTV com o Boris Casoy, e depois eles vão me mandar o horário, e eu vou divulgar depois. Mas que mostra também que muitas coisas, como bem disse Frei Leonardo Boff, do passado, estão acontecendo hoje, pela omissão do Estado ou falta de interesse político de quem está no poder, e que 14 anos atrás também não queria fazer essa investigação, e eu falo aqui do caso Vicente do Prado, e muito outras lideranças populares em Minas Gerais. Eu não vou estender muito, não, até porque o anuário da CPT todo ano, ela sempre traz e crescente, uma curva crescente daquelas pessoas que são ameaçadas de mortes, e muito mais daquelas que já foram perseguidas e estão na fila de espera. Eu não vou aprofundar isso muito, o tempo não dá. No mês passado, nós fizemos esse debate na Conferência Internacional de Direitos Humanos, organizada pela OAB Nacional, e com outras entidades em Fortaleza. Isso, para nós, foi salutar, porque a gente consegue, pelo menos, e tenta colocar na ordem do dia alguns fatos que são importantes na sociedade, e eu falo isso com militantes e militantes que tem aqui, que são muitos, e que são responsáveis, e, na verdade, são militantes que sabem o dia a dia e a história da opressão do nosso povo. E foi, para mim, essa decisão da Coxa Internacional, um reconhecimento da omissão do nosso Estado, até porque a gente sabe que, naquela época, era política de Estado disseminar as pessoas, as ideias. Em 1975, Vladimir foi chamado para um depoimento e nunca mais voltou. E aí fizeram, todo mundo lembra, daquela montagem que foi feita, e isso virou símbolo da ditadura militar, dele enforcado, a poucos palmos do chão, que não dava nem para ser enforcado, e essa retórica foi sendo construída pelo regime, mas que todo mundo sabia, inclusive, essas forças, inclusive, ligadas à Igreja Católica à época, que fizeram com que algumas manifestações foram colocadas para fazer pressão no Estado brasileiro. E eu digo isso porque tem outro caso que nós acompanhamos, inclusive, em Washington. A Ilha está aqui, fez estágio lá, é membro da nossa comissão, em Washington, não é a comissão, lá é a comissão interamericana de direitos humanos, não é a corte, a corte é São José da Costa Rica, que é o caso que você também acompanhou, do brejo dos crioulos, na cidade de Verdelândia, onde uma liderança popular está ameaçada de morte, até hoje. Já levaram tiro, Eu realizei audiência pública lá, duas da comissão de direitos humanos, e uma das audiências para evitar que o som fosse ligado, as elites locais desligaram a energia elétrica da cidade toda. E ginásio cheio, eu e o Afonso Henrique, procurador de justiça, decidimos fazer audiência no gogó, e gravando com a Câmara da Assembleia, nós temos as notas taquigráficas, porque até enquanto tivemos as baterias da Câmara da Assembleia, a reunião que foi encaminhada foi gravada com a Câmara da Assembleia, por isso que a Assembleia tem as notas taquigráficas. Cortaram durante quatro horas a luz da cidade toda, a CEMIG da época, só para vocês terem uma ideia. E isso aconteceu há dez anos atrás. E que continua até hoje persistindo esses problemas, e mais com os pescadores, que a Comissão Pastoral dos Pescadores acompanham isso. Então, são denúncias que são trazidas aqui em Belo Horizonte, que vêm de todo o Estado, que nós decidimos, inclusive, fazer esse encontro com essas entidades no dia 21 e 22 em Montes Claros, para discutir com as entidades, com a CNBB, com a Cártas, o MST, a CPP, para a gente discutir essa situação que para nós é pendente. E fazer uma pressão, inclusive, com o caso do Zé Velho, que é a vítima e que está hoje protegido em um programa de proteção. Ele está em um programa de proteção dos defensores de direitos humanos, mas a gente sabe que isso não é o bastante para poder fazer isso, até porque tem uma fila muito grande que a gente acompanha de muitas pessoas que estão nesse programa. Então, eu acho que, ao contrário daquilo que alguns pré-candidatos estão pregoando e pregoando ódio, nós temos que enfrentar mesmo essa discussão e colocar isso como uma palavra de anti-ódio, mas colocar isso também como uma conquista e sempre uma cobrança permanente do Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro, a gente sabe que é uma abstração, mas pouco importa quem esteja no poder, até porque essas questões, no nosso entendimento, nunca vão terminar independente de quem esteja no poder. E está pior ainda. Esse processo de ódio que está instaurado no nosso país parece que está sendo banalizado, é que eu vou falar, pegar essa referência da banalização da violência, da própria Bisoca que não está presente, foi convidada, mas que a Bisoca costuma falar a banalização da violência parece que está instaurada e as pessoas acham que é normal a violência hoje no nosso país. Não é. Não é. E não pode ser. E nós temos que fazer resistência contra isso. Nós temos que fazer resistência. Porque eu acho que os meios de comunicação, ainda bem que nós temos a mídia alternativa, nós não conseguimos colocar isso na cabeça das pessoas. Aí nós estamos perdendo essa guerra. Eu quero, então, me encerrar aqui. Eu acho que vai ser um debate que vai ser profícuo e vamos participar dele. Obrigado. Obrigado, William. Registramos com alegria a presença de Everson de Alcântara Tardelli, secretário de Direitos Humanos da Nova Central Sindical dos Trabalhadores. Com a palavra, Frei Chico, da Ordem dos Franciscanos. Eu queria lembrar que, depois que vimos como a democracia, depois da independência do Brasil, que ela começou com um governo que não era o povo que governa através dos seus representantes. E esta história da democracia, ela é sofrida, ela demora. E, neste momento, a gente pensa assim, a esperança é confiar no povo e que tem autonomia. E, nos meus trabalhos no Vale do Cheque Tinhonha, então, registrei algumas provas desta autonomia, desta capacidade do povo de avaliar situações. Então, está aqui, por exemplo, um verso de roda. Palmatória quebra dedo, chicote deixa vergão, cassetete quebra costela, mas não quebra opinião. Este é verso de roda. Um batuque. eu tive a oportunidade de registrar uns 500 batuques lá no Vale do Cheque Tinhonha. E, de repente, eu ouvi um batuque. O batuque aqui é de rasta espora. Quem não tem dinheiro não conta a história. O povo entende. Então, tem. Um dinheiro de São Paulo é dinheiro excomungado. Foi o dinheiro de São Paulo que levou o meu namorado. E, um dia, eu estava hospedado na casa de uma pessoa no interior do município de Itinga, uma pessoa muito pobre. E eu estava hospedado ali e, de repente, eu externei, eu falei com o dono da casa, mas, gente, vocês estão muito pobres, não é? Então, o homem disse, pobre não, freio. Pobre é o diabo que ficou sem a graça de Deus. Nós somos fracos. E aí, eu fiz o trabalho pastoral naquela comunidade e tal, e, voltando no lombo do burro, uns seis, sete léguas andando, tive tempo de pensar. E eu pensei, ele disse, não sou pobre, eu sou fraco? Aí, pensei assim, interessante, fraco, é o oposto de quê? De poderoso. E disso, o povo tem consciência. Então, é muito importante não só querer explicar, doutrinar o povo, mas confiar que ele tem autonomia, ele tem capacidade de avaliar o que é importante, é dar dignidade, escrever a história do povo, valorizar a cultura e essas comunidades que sustentam esta beleza de cultura e tradição oral. Muito obrigado. obrigado, Frechico. Nós vamos abrir agora os debates, vamos dar três minutos para cada intervenção. Inicialmente, Valéria Sirico Carvalho, secretária-geral da Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política no Brasil. Boa tarde a todos. Pode abaixar um pouquinho mais a haste que ela abaixa. Minhas saudações, deputado. Grande guerreiro, grande lutador dos direitos humanos, o senhor vai fazer muita falta, viu? Minhas saudações a todos da mesa, a todos os presentes. Gente, anistia não é amnésia, anistia não é impunidade. O Brasil agora se tornou réu, como bem disse o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB. O Brasil está sob a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eu queria só lembrar na fala do presidente William que a Ordem dos Advogados, ele fez uma referência à Conferência Internacional, foi a sétima Conferência Internacional de Direitos Humanos que aconteceu em Fortaleza. eu queria só ler um trechinho das propostas que foram colocadas na Carta de Fortaleza. Entre elas, reconhecendo a relação intrínseca entre democracia e os direitos humanos, aprovamos as seguintes propostas. Promover a discussão pública sobre a revisão da lei de anistia. Então, essa proposta continua em debate, continua em vigor na Ordem dos Advogados. a arguição de descumprimento do preceito fundamental, que foi a ação que a OAB interpôs em 2010 e que foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, ela ainda, a OAB interpôs um recurso e agora, em maio, parece que dia 20 ou 28 de maio, o julgamento desse recurso foi suspenso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu espero que essa decisão da Corte Interamericana que ajude no julgamento, no novo julgamento desse recurso que a OAB interpôs, pedindo novamente a reconsideração da revisão da lei de anistia. Esse julgamento não aconteceu porque o advogado da época, o Fábio Comparato, estava doente. mas nós, da Ordem dos Advogados e eu aqui como membro da Anistia Internacional e como secretária-geral da Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política do Brasil, nós pedimos e queremos justiça para tanta impunidade. E eu vou repetir de novo, anistia não é amnésia, anistia não é impunidade. Obrigada. Eu gostaria aqui de fazer um convite, hoje, às 19h30, no auditório da CEMIG, Frei Leonardo Boff, no Sempre um Papo, estará lançando um livro. O Leonardo vai completar 80 anos. Então, o título do livro do Leonardo é muito instigante. Estou terminando a leitura e, realmente, no momento que a gente acha que perdeu referências, estamos sem bússola. O livro ajuda muito. O título é Brasil, concluir a refundação ou prolongar a dependência. O livro está sendo vendido aqui, mas ele fará uma palestra, às 19h30, hoje, no auditório da CEMIG, com a temática desse livro. Recebemos também uma participação pela rede de Charles Magdei Alves Soares, de Januária. O Charles faz o seguinte comentário e, ao mesmo tempo, uma pergunta que depois eu vou passar para o Leonardo. Passaram 43 anos após a morte de Vladimir Lesorg para o Brasil ser condenado por uma organização internacional. E aí ele pergunta, corremos o risco de também, no futuro, que espero não tão longo, sermos condenados pelo atual momento de massacre da democracia com o encarceramento do ex-presidente Lula para impedi-lo de ser candidato. Então, a pergunta precisa ser respondida ao final. Passamos a palavra para o Carlindo. O Carlindo é da coordenação das comunidades eclesiais de base de Minas, de Belo Horizonte e Minas. Saudade aí a mesa, o nosso querido Frei Chico. Já tivemos a oportunidade de se encontrar em alguns debates, algumas reuniões de movimentos populares. Nosso querido Leonardo Boff, que já tive oportunidade também de encontro das comunidades que eles é de base, participar muito com ele. E o Durval, que é o nosso companheiro de grande tempo, de caminhada das comunidades que eles é de base, que temos um apreço muito grande. aí a Camila, da mesa, e o doutor Willian Santo, o nosso Willian Santo, que faz parte dessa mesa. Uma boa tarde para vocês todos. Eu queria fazer uma pergunta para o Leonardo Boff, se ele pudesse comentar a minha pergunta. Leonardo, por ocasião da morte do nosso aí, o Herzog, eu estava chegando em Belo Horizonte, estava vindo do Espírito Santo, quer dizer, eu cheguei em 70, e daí a pouco comecei a participar já de alguns cursos, o primeiro, me lembro bem, que tinha presença também do Duval, que era o curso de Igreja Renovada, A Democracia, que chamava. 40 anos atrás, você está com boa memória. 40 anos atrás. A cartilha chamava A Democracia, editada pelo Arquidiocese de São Mateus, no Espírito Santo. E, nesses encontros, fazia uma história muito profunda dos governos, inclusive começando do Getúlio e passando e mostrando como que eram organizados os movimentos, as instituições. E aí eu me lembro bem que a gente empolgava muito de saber que a instituição e a educação no Brasil era uma instituição muito compatível com os estudantes que ensinavam muito sobre a movimentação daquilo que não daria o direito às pessoas. A outra instituição é a instituição religiosa, a igreja, que era muito profunda nas discussões, que cuja caminhei nesse sentido, me alertando um pouco de trabalhador de indústria para lideranças de discutir nos bairros as questões do povo mais necessitado, que eu também fazia parte dessa massa. Fazia parte dessa massa. E a minha pergunta é essa. O que mudou de lá até aqui que pouco aparece hoje? Hoje, por exemplo, nós vimos uma grande massa, eu digo massa, que parece que não é povo, dizendo a volta da ditadura militar. E isso um pouco mais na ala de estudante eu. E a igreja, que continua participando, inclusive, continua ajudando a organizar os encontros das comunidades de base, aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. E a gente tem uma grande dificuldade, às vezes, com o nosso clero, o nosso povo. E me lembro de Dom Luciano, Dom Alvaristo, que estava sempre aí nos apoiando, e muitos outros bispos. E hoje a gente tem uma grande dificuldade. O que mudou de lá até aqui na mentalidade, na instituição, educação e igreja? Obrigado. Carlindo, Mônica Abreu, representante da ASTENG, da organização, somos todos colônias. Três minutos, Mônica. Boa tarde a todos e a todas. Leonardo, no meu mestrado, um colega fez a sua dissertação no Leonardo Voff, e nós perguntávamos para ele, que era muito mais difícil do que outros, que fizeram com Descartes, Hobbes, porque Leonardo é vivo. Ele respondeu assim para a gente, ele é vivo agora e vai continuar vivo sempre. Foi na FAGE, um estudante, um colega de filosofia. Então, quero te dizer isso, que é uma honra para a gente estar aqui, humildemente, fazendo perguntas, às vezes medíocres, devido à sua trajetória, à sua intelectualidade, mas o seu respeito com essas perguntas medíocres nos deixam à vontade para fazê-las. Então, eu vou à minha primeira pergunta. Eu me sinto desconfortável quando se fala em anistia, mas não se fala em responsabilidade das pessoas. Eu me sinto vazia quando nos debates dessa ordem e nessa perspectiva de responsabilizar as pessoas, nomear os algozes nos colocam como vingativos. Não se trata de vingança, na minha perspectiva e na minha leitura. Trata-se de responsabilizar e nomear. Como nós nomeamos os heróis, nós temos que nomear os algozes. E a anistia, sem responsabilização, é uma falácia, é pior do que se não tivesse a discussão de anistia. Principalmente, acredito eu, para as pessoas mais próximas das pessoas, dos familiares, dessas pessoas que foram injustiçadas. Então, eu queria que, se o senhor pudesse falar sobre isso. A segunda pergunta é pequena, eu queria dizer a todos e ao Leonardo Boff que o Durval, ele vai para o Tribunal de Contas do Estado contra a nossa vontade. Eu falo, ontem eu já falei aqui, tem um manifesto, era um manifesto e agora está um movimento e já está crescendo para uma frente das colônias de Rancenias e do Estado de Minas Gerais, dos filhos dos portadores de Rancenias e do Estado de Minas Gerais, Leonardo, de Bambuí, Betim, Três Corações, e o Bá, esses filhos, dessas pessoas de Rancenias, mais ou menos 800, se levantam de forma organizada, de forma coletiva, há um ano e meio atrás, da mesma forma que o senhor fala das pessoas conversarem com o povo, não conversarmos só entre nós. Essas pessoas se levantam, se colocam como uma etnia, somos filhos das pessoas que tiveram Rancenias e que foram, através da lei do Lula, 11.520, foram reconhecidos de um direito, de uma autoridade do Estado contra eles. Então, depois dessa lei, 11.520, o Lula, do que o Lula assinou, no Brasil foi feito um movimento dos filhos e não teve sucesso, até agora. Mas, em Minas Gerais, pela liderança do deputado Durval Anjo, ele torna essas pessoas invisíveis, visíveis. Ele colocou para o Brasil, que adormeceu, desde que o Lula assinou esse documento, que essas pessoas mereciam e merecem ter visibilidade, que merecem ter um reconhecimento. E mais, abre aspas na palavra do Durval, reconhecer essas pessoas, os filhos dos rancenianos, é reconhecer que as mulheres, que os pobres, que os humildes, que os negros, que as prostitutas, devem ter um reconhecimento no Estado. Agora, eu pergunto para você, Leonardo Boff, e honestamente falando, qual vai ser a atuação do Durval Anjo no Tribunal de Contas do Estado, ajudando essas pessoas acometidas pela rancenianza? Leonardo, você que é amigo e é conselheiro do Durval. É uma pergunta que as pessoas que estão me vendo ali no Face, no YouTube, querem que o senhor responda honestamente, não na questão política, como que o Durval vai organizar essas pessoas que eu estou colocando agora, esse levante, e essas pessoas que falam assim, Mônica, você vai no Leonardo? É aquele que sentou lá para ver o Lula naquela cadeirinha? Eu falei, é esse mesmo. Então, pergunta para ele lá, e ele é amigo do Durval, pergunta o que o Durval, como que o Durval vai continuar coordenando o nosso movimento aqui lá do Tribunal de Contas do Estado. Ele não era melhor na Comissão de Direitos Humanos? Essas duas perguntas. Muito obrigada. Tempo. Já que eu fiz o convite, para quem quiser estar presente hoje no Sempre um Papo, do nosso grande amigo Afonso Borges, o Leonardo vai estar lá na CEMIG, no auditório da CEMIG, para lançar esse livro. E, na segunda-feira, às 18 horas, o companheiro Neumário Miranda, no Museu Abílio Barreto, estará lançando um livro também, em Histórias que Vivi, como que é? Histórias que Vivi, sobre toda a sua luta no período da ditadura. Então, 18 horas, segunda-feira, Museu Abílio Barreto, a gente estar lá com o Neumário. E eu passo a palavra para comentar essas questões, o Leonardo Bob. Obrigado pelas questões, que são sempre pertinentes. A primeira, aquela lançada pelo Charles, lá de Januária. Se o encarceramento do ex-presidente Lula pode ser futuramente condenado e como um ato profundamente antidemocrático e impedindo de ser candidato. Eu acho que a verdade sempre se manifesta. Ela pode tardar, mas chega um momento em que a documentação, os pesquisadores e ela mesma ter uma força intrínseca de se manifestar. Eu acho que aquilo que se passou com Lula foi um processo político, mais que jurídico, de verdadeira perseguição. O juiz Moro, ele não só atropela o direito, mas ele também se enche de vontade condenatória de Lula de todo jeito. Eu, quando estive visitando Lula depois de um mês, ele me disse aquilo que vou repetir aqui. Em qualquer auditório que você falar, faça esse desafio. O desafio é que o juiz Sérgio Moro apresente um único argumento, que seja, que me impute como beneficiário do triplex. Se apresentar um único argumento, eu quero ser na mesma hora ser preso, condenado e levado à prisão. Esse desafio você lança em público ao juiz Moro. Até hoje ele não apresentou nenhum argumento. são só ilações. Normalmente, quando você compra ou pega um imóvel, você tem a escritura, tem os lugares oficiais onde estão a documentação toda. Isso nada existe. Além de falsificação de notas que vieram de Curitiba, quando isso vai ser desmascarado e montada a farsa. Porque o que interessa não é julgar simplesmente Lula, é impedir que ele seja candidato e que ele volte a ser presidente e, o mais possível, enfraquecer o PT. Porque a classe dominante, a classe dos endinheirados, não aceitou nunca que um sobrevivente da grande tribulação brasileira, um pobre, chegasse a ser presidente. não aceitem que aqueles da escada de baixo subam um degrau de medo de perder seus privilégios. Então eles preferem dar um golpe e todas as vezes em que no passado e agora também, especialmente em 1964, que foi um golpe da sociedade civil com a ajuda dos militares, agora é um golpe parlamentar, judiciário, mediático, com a ajuda do Ministério Público e parte da polícia. Quando se deram conta que as políticas sociais em favor do povo iam se consolidar e eles perderem seus privilégios, dão um golpe para manter a sua situação de privilégio e ocupar o Estado e os aparelhos do Estado. Então eu acho que isso, a história vai desmascarar, como está desmascarando o golpe dado contra Jânio, contra Jango, que segundo as estatísticas da época, ele tinha, a grande maioria do povo estava por Jango. A Globo sempre ocultou, todos os meios ocultaram para poder justificar a deposição dele. Então eu creio que essa mentira oficial, essa vontade condenatória, que é antidemocrática, antipovo brasileiro, vai ser desmascarada e essas pessoas vão ser esquecidas. Como a gente esqueceu quem foi o carrasco de Tiradentes, não sabe. Aquilo que o Carlinhos colocou, o que mudou que antigamente e hoje, nesses anos todos, e está faltando pronunciamentos, eu acho em primeiro lugar que a situação é bastante diferente. Em 1964 não havia aquela rede de movimentos sociais organizados, eram mais sindicatos, mas não muito articulados. E eu creio e digo com sinceridade, eu não sou do PT, não estou inscrito no PT, eu apenas defendo a causa, que são as políticas sociais, a centralidade dos pobres, da justiça para todos, incluindo especialmente os últimos. Quem defender essa causa tem meu apoio, não importa o partido. Só que, nesse momento, era o PT e seus aliados que levavam essa causa avante. Então, o que ocorreu, e eu acho que é uma crítica que podemos fazer, e no meu livro eu faço, que o PT, ao chegar ao poder, esvaziou as lideranças populares, dando-lhe cargos na administração pública. De tal maneira que os movimentos sociais ficaram vazios e lideranças. E não houve a preocupação, não houve a preocupação, e hoje o PT reconhece, de continuar o trabalho político de base, de conscientização, de criar não só consumidores que compram a linha branca, mas serem cidadãos críticos que querem crescer de forma mais autônoma, se inserindo na sociedade. Faltou essa organicidade entre o planalto e a planície. E agora estamos colhendo as consequências disso, um povo inerte não sai na rua, vê os desmandos e ninguém tem coragem de gritar. Eu pensava que domingo aquela multidão toda avançasse em cima daquela delegacia de polícia e libertasse o Lula a unha. Porque a grande maioria estava aí, era clara, estava dado o habeas corpus, mas ninguém se moveu. Como nos faz falta lideranças, eu digo uma, porque eu conheci muito pessoalmente, como nos faz falta a liderança de um Brizola, por exemplo, que seguramente iria cercar Brasília com 150, 200 mil pessoas para pressionar aquele parlamento. Eu encontrei um empresário francês que tem negócio no Brasil, encontrei em Brasília e acompanha nossa situação e me disse, bofo vocês com o povo, vocês são um povo frouxo, se fosse na França, já teriam queimado essas duas casas, deputados e senadores, e vocês estão assim porque vocês nunca tiveram uma bastilha, nunca tiveram uma guilhotina, nunca mudaram o estatuto de classe, a Casa Grande continuou. Coisa que Gilberto Freire diz claramente, a Casa Grande não é uma instituição social, virou uma mentalidade do privilégio daqueles que tomam conta do Estado para seu benefício e privilégio. Então, nós estamos efetivamente vazios, estamos vazios de lideranças e eu espero que uma eventual eleição possa encontrar um candidato que tenha coragem e que não faça aquelas alianças espúrias de partidos por troca-troca de vantagens de dinheiros, mas que tenha profunda articulação com os movimentos sociais e que esses se organizem e pressionem para dar um outro tom à democracia. Não só uma democracia representativa, mas uma democracia representativa, não, participativa, onde os grandes projetos nacionais sejam discutidos com os movimentos sociais, com a sociedade, junto com o parlamento. Se nós não dermos um passo avante no sentido da democracia para melhorá-la, nós continuaremos sendo vítimas da política de coalizão, que implica sempre negócio corrupto, vantagens financeiras de cargos. Então, eu acho que essa lição e talvez o legado da nossa crise será termos uma consciência mais clara do tipo de democracia que nós queremos, uma democracia que vem de baixo, com grande participação dos movimentos organizados e outros da sociedade civil, de advogados, professores e outros tantos, e até parte do empresariado que é honesto, que ama esse país e que quer ajudar esse país. Não são todos corruptos que estão lá em São Paulo, tem gente muito correta que quer ajudar a criar um Brasil diferente, autônomo, ativo. Finalmente, somos a sexta potência econômica mundial. Isso não é pouca coisa. E ele controla todo o Atlântico Sul voltado para a África. Então, geopoliticamente, ele é muito importante. e ele tem que assumir essa importância não no sentido de dominar os outros, ou no sentido de criar laços de cooperação, como Lula quer com toda a África e com os demais países da América Latina, no sentido de mais solidariedade, um completar o outro, melhorar nossas relações, para que sonhemos com o velho sonho dos fundadores da pátria grande, a pátria latino-americana. e tinha ainda a da Mônica, a da Mônica, sim, duas questões, vou ser mais rápido, quando a gente fica velho, a gente fala muito e quando esquece, inventa, sabe? E pela idade, ninguém reclama. Está perdoado. Mas deixa eu responder para a Mônica. Eu acho que nós deveríamos imitar a Argentina, o Chile e o Uruguai, que levaram esses criminosos torturadores para os tribunais e os condenaram. Eu mesmo assisti duas sessões, uma em Córdoba e outra em Neuquém, onde estavam lá os ex-generais, horríveis, que foram condenados. E as vítimas estavam atrás, gritavam contra eles e o juiz deviam toda hora acalmá-los. E eles diziam, nós somos heróis porque salvamos a Argentina dos comunistas e por isso vocês estão nos julgando de forma perversa, injusta. E aí os vítimas diziam, vocês precisavam matar, jogar gente dos aviões no mar, torturar, sequestrar crianças, matar mulheres grávidas, cometer inumanidades, aí eles ficavam calados. Então, nós não fizemos nada disso. Fizemos um acordo espúrio, vergonhoso, cada um para o seu lado, sem acusar um ou outro, quando há uma diferença fundamental, que a tortura e a repressão foi feita por agentes do Estado. A função do Estado é proteger o acusado. Pode acusá-lo pôr na prisão, mas tem que defender a vida dele. Isso é a função do Estado. Aqui, não. O Estado era um Estado terrorista, que torturava e matava. Então, não podia ter o mesmo pé de igualdade com os outros. Nós fizemos isso. É sempre aquela conciliação brasileira que nunca termina. E é isso que nós devemos superar e voltar aquilo que a Comissão da Verdade quer, que a verdade venha à tona, que os criminosos sejam apontados, e recebam a sua correspondente punição, especialmente como crimes contra a humanidade. A segunda pergunta, bom, a outra que a Mônica aventou, há um projeto mundial hoje de transformar toda a América Latina em uma grande colônia, assim chamada recolonização da América Latina, que é um projeto do Império, dos Estados Unidos, da comunidade europeia, e fazer que nós sejamos os exportadores de grãos, de comida, de minério, tudo aquilo que ele já não tem. E nós, novamente, ser recolonizados, em função dessa recolonização, estão ocorrendo a presença dos americanos, estamos vendendo, não só privatizando as nossas coisas, desnacionalizando, deixando que grandes corporações comprem para ocuparem o mercado brasileiro que é grande, são mais de 200 milhões. Então, nós não aceitamos ser novamente colônia, ser recolonizados, a grande tese de Lula e de Celso Amorim era ter uma política ativa e altiva, aberta ao mundo, mas com autonomia, dando nossa colaboração à fase nova da humanidade, que é a fase planetária, todos juntos na mesma casa comum, com a responsabilidade de preservar essa casa, sem a qual nós não sobrevivemos. Então, quanto aos assinianos, eu não tenho nenhuma dúvida, porque está nas convicções do Durval, a luta ao lado dos pobres, dos assinianos, ele vai arranjar tempo para além daquelas continhas que ele sempre tem que olhar e somar e dividir e ver se está certo, ele vai arranjar o tempo para manter as suas convicções. Não é uma questão de política, de fazer ou não fazer, ele está fazendo para uma profunda convicção, não sem razão, ele é teólogo, foi professor de muitos anos na escola de teologia, e se a teologia tem algum valor é para dar uma certa mística à sua atividade. E essa mística ele tem. Ele não vai abandonar os assinianos, pode dizer a eles, não vai abandonar a causa dos direitos humanos, ele vai dar um jeito e arranjar tempo, nem que seja noite adentro, para cumprir essa missão. Antes de passar para o Frei Chico, essa pergunta de alguma forma me foi feita ontem na sabatina pelos deputados da comissão que aprovaram o meu nome. E eu citei um filósofo espanhol, José Ortega Gazet, que eu gosto muito, um grande humanista que se aliou à causa republicana, foi perseguida, perseguido, teve que se exilar da Espanha, depois retornou, e um livre pensador. E eu citei uma frase dele que eu sempre tenho como norma, como princípio de vida, onde ele diz eu sou eu e minha circunstância, se eu não a salvo, eu não salvo a mim. Então, eu quis dizer que falei do que eu sou, das minhas convicções, essa em qualquer lugar que você estiver, você vai levá-la, vai assumi-la, isso é algo fundante da sua experiência de vida, das suas convicções, especialmente na perspectiva das causas de libertação, nas causas libertárias, na causa dos pobres, ou dos, não dos fracos, ou dos enfraquecidos, da sociedade. Então, isso eu acho que é norma de vida. E a gente sabe que a alternativa para essa sociedade é uma mudança estrutural e profunda, e isso faz parte das convicções nossas. A circunstância pode modificar. E eu citei várias circunstâncias da minha vida nesses 60 anos de vida. Eu acho que o tribunal é uma circunstância, um espaço temporal circunscrito a uma conjuntura, com tarefas específicas, com missão específica, com compromisso específico. E eu levantei que essa circunstância, sim, ela muda, mas aquilo que eu sou, não. E eu disse mais, lembrei lá do Leonardo Boff, que a gente conversava na Sociedade dos Teólogos, na terça-feira, quando ele fez a conferência inaugural, dizendo que o encontro do primeiro final de semana de dezembro, que é o 25º encontro dos políticos cristãos do movimento Fé e Política, estaria mantido. E ele estava, mais uma vez, como convidado o nosso, Frei Chico também, para deixar bem claro que a gente vai continuar com os mesmos compromissos, vai continuar de alguma forma com essas mesmas convicções, mesmo que tenha uma circunstância nova. E eu levantei que a circunstância nova, hoje, mais do que nunca, quando a gente pensa a ineficácia até dos órgãos de controle e de fiscalização, ou a visão seletiva de quem é fiscalizado, de quem não é fiscalizado, como que a gente pode inovar nessa área. Eu escrevi, há pouco tempo, uma coletânea de dez livretos para o Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, que tem rodado o Brasil todo, com um título que me foi pedido há 15 anos atrás, e acharam que era mais importante que eu escrevesse e publicasse pelo nosso mandato, porque não teria burocracia e não precisaria ter o imprimator oficial, que poderia demorar, que o título foi definido nesse encontro lá no Centro Cultural Missionário em Brasília, há cerca de 15 anos atrás, que era Conselhos de Cidadania e Exercício de Democracia, que era escrever sobre os diferentes conselhos previstos na Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional, mas que estão empoderando o povo. E nós escrevemos nesses dez folhetos uns 20 conselhos, como o Conselho do Idoso, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Educação, Conselho de Saúde. Eu falo, olha, seria um grande desafio o tribunal inaugurar um tempo novo e trabalhar com esses conselhos, porque não adianta você colocar o trinco na porta depois que foi arrombado, ou tentar juntar o leite depois que a vaca deu um coice no balde de leite. Por que não se fazer uma fiscalização de uma licitação ou de uma obra pública ou de uma política pública mais geral em tempo real com o envolvimento desses conselhos no processo de fiscalização? Então, se uma colônia traz a omissão do poder público na aplicação das suas obrigações constitucionais de política pública, como que você pode empoderar esses setores para estarem fiscalizando e criar um canal permanente com o Tribunal de Contas do Estado para ver se essas políticas estão sendo fiscalizadas? Então, um pouco nesse sentido, eu acho que dentro da circunstância nova, você carrega também suas convicções, elas estão presentes, e você não vai, aí o sentido do filósofo de salvar, é de resgatar, é de valorizar, é de realmente não perder de sentido, o salvamento que ele levanta é isso, você tem que mudar, não aquela história de mudo eu ou mudo o mundo, as duas coisas têm que mudar junto, então esse é o desafio. E eu aproveito aqui que dia 17 tem um evento muito importante, vai ser lançado na Casa dos Jornalistas, às 19 horas, o Manifesto das Fundações dos Partidos, está faltando aqui, Ronald, a refundação, a fundação da refundação comunista, está? Assina o manifesto, a Fundação Perseu Abramo do PT, do PSOL, Lauro Campos, do PDT, Leonel Brizola, a Fundação João Mangabeiras do PSB e a Fundação Maurício Grabois do PCdoB. Então, isso para nós aqui é uma coisa histórica, com o objetivo de construir uma nova maioria política da esquerda. Ah, então está bom, vai estar lá o Instituto Sérgio Miranda da refundação. Valeu, Ronald. e, então, isso é uma coisa nova, boa para a gente anunciar. Quer dizer, que em Minas Gerais, fora de divergências localizadas, a esquerda procura construir um caminho conjunto, um caminho realmente criativo, como nós vamos construir uma nova maioria política da esquerda no Brasil hoje. Com a palavra, o Frei Chico. É uma palavrinha pouca. Primeiro, lembro de dar os parabéns com a corte internacional que mandou abrir o processo e que a verdade apareça, seja cobrado para não ficar no silêncio, não é? E eu lembrei mais um verso do povo do Vale do Jequete que apareceu num destes festivales, num dos primeiros. Então, em meio de grupos diferentes que se apresentavam com mais ou com menos barulho, havia um pai violeiro com um filho pequeno e que cantaram um verso que é atual até hoje sobre o eucalipto. Lembrando isso, a esperança é que o povo tem autonomia e que pensa e que pode contribuir para estas mudanças que tanto estamos falando. Então, o verso deste pai com o filho foi povo que vem lá de fora trazendo sabedoria, trazendo plantas estranhas, nós aqui não conhecia, comprou a terra dos poceiros e pagou com a bicaria, quem era os donos da terra hoje é os boia fria. Então, são os versos muito bons. Obrigado. Então, nós queremos agradecer a presença de todos, eu faço um agradecimento especial a todos, a essa maravilhosa aqui, assessoria e consultoria da Assembleia que nos acompanhou esses anos todos, ao Ronald que esteve tanto tempo com a gente, hoje está aposentado, não é, Ronald? Aqui também na assessoria, Rita também que é remanescente desses 24 anos e todos os outros aqui, um pouco mais novato, Lincoln, Lincoln também, que foi o nosso gerente aqui da comissão. Então, a todos um agradecimento especial e aproveito para convidar os deputados membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.